Se bora! Quando a praia se esquecer do mar E o mar desistir das ondas As ondas vão se acalmar E aos poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha esquecer dos pés E os pés não deixarem pegadas Pegadas não serão vestidos De alguém que cruzou nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando é cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é aproveitar Que um dia eu te esqueço na gaveta Quando a lua se esquecer do sol E o sol não dá chance pra sombra A sombra deixar o coqueiro Nenhum dia a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a rede se esquecer da bola A bola que o goleiro não alcança O grito esquecer do gol E o gol para bem na garganta Esse dia eu vou te esquecer Tá duvidando é cuidado Que um dia eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é aproveitar Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando é cuidado Que um dia eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é aproveitar Que um dia eu te esqueço na gaveta Que um dia eu te esqueço na gaveta Quando a praia se esquecer do mar E o mar desistir das ondas